Oi turminha do Maternal 2, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma atividade no livro Conquista. Mas antes eu gostaria de relembrar com vocês sobre as formas geométricas. Lembram que uma aula passada fizemos na página do livro uma casinha e usamos o material de apoio das formas geométricas. Lembram que usamos o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo para montar uma casinha, vocês lembram? A gente até usou a cola para montar uma casinha bem legal, vocês fizeram? Então, gostaria de relembrar mais um pouquinho sobre as formas geométricas. Então, eu vou apresentar para vocês uma musiquinha bem legal falando sobre essas formas. Vamos lá? Eu sou um círculo, eu sou um círculo Nós somos vários círculos, nós somos muitos círculos Tomas, tomas, tomas Tomas, tomas, tomas Eu sou um quadrado, eu sou um quadrado Nós somos vários quadrados, nós somos muitos quadrados Tomas, tomas, tomas Tomas, tomas, tomas Eu sou um triângulo, eu sou um triângulo Nós somos vários triângulos, nós somos muitos triângulos Formas, 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 formas Eu sou um retângulo, eu sou um retângulo Nós somos vários retângulos, nós somos muitos retângulos Formas, 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 formas Eu sou um circo, eu sou um circo Nós somos vários círculos, nós somos muitos círculos Tomas, 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 Tomas Eu sou um quadrado, eu sou um quadrado Nós somos vários quadrados, nós somos muitos quadrados Tomas, 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 Tomas Eu sou um triângulo, eu sou um triângulo Nós somos vários triângulos, nós somos muitos triângulos Tomas, 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 Tomas Eu sou um retângulo, eu sou um retângulo Nós somos vários retângulos, nós somos muitos retângulos Tomas, 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 tomas E aí, vocês gostaram da nossa musiquinha sobre as formas? Relembraram? O nosso retângulo, ó, aqui na cor vermelha O nosso triângulo, aqui na cor amarela O nosso quadrado, na cor azul E o nosso círculo, na cor verde E aí, gostaram? Relembraram? Então, agora, peça para o papai, para a mamãe ou quem estiver com você Pegar o livro Conquista e vamos colocar na página 43 Vamos lá? Essa página aqui, ó Estão vendo que tem um espaço aqui, ó? Eu vou ler para vocês O que você mais gosta de fazer com a sua família quando está em casa? Faça uma pintura a dedo para representar a sua resposta Pintura a dedo é aquela caixinha que foi para vocês, ó Junto com o material, com diversas cores Tá bom? Aquela caixinha pequenininha Essa se chama tintura a dedo Não é com pincel, não é com rolinho É com o seu dedinho Você vai fazer um desenho Vai fazer um desenho representando a sua resposta Vou dar um exemplo Por exemplo, você gosta de brincar de bola quando está em casa E eu conheço várias bolas coloridas Então, você pode pintar a bola com verde, o amarelo, o vermelho e o azul Peça para a mamãe, se você não conseguir, fazer um círculo, ó Representando uma bola E aí você pode pintar o círculo com essas cores aqui que eu falei para vocês Ah, mas quando eu estou em casa Eu gosto de brincar de carrinho Ou boneca Ou boneco Então, vocês podem também usar Temos a tinta preta A tinta branca Para fazer o seu bonequinho Para fazer os tracinhos representando a mãozinha, o pezinho E aí é com vocês Então, vocês vão usar este espaço Para fazer uma pintura a dedo Usando o dedinho na tinta Representando a sua resposta Aí vocês decidem O que vocês mais gostam de fazer em casa Vocês que vão responder Eu gosto de brincar de bola Então, desenho a bola Do jeitinho de vocês Desenho a boneca Um boneco Ah, mas eu gosto de brincar de pecinhas Quando eu estou em casa Desenhe a pecinha do jeito que você sabe Usando bastante as tintas coloridas Porque as pecinhas Muitas vezes vem bem colorido E aí vocês decidem O que vocês querem fazer Com a ajuda do papai e da mamãe Depois lava bonitinho a mão Lá com água e sabão Que a tinta vai sair Não tem problema nenhum Mas usa o seu dedinho Para fazer o desenho Tá bom? Essa foi a nossa atividade de hoje Do livro Conquista E aí, vocês gostaram Das formas Da atividade do livro? Então, tá bom Se puderem Mande uma foto para mim Para mim saber Como que está Estes desenhos aí em casa Que vocês estão fazendo Tá bom? Um beijo E até a próxima aula Tchau! Tchau!